Doutora, como socorrer uma vítima de parada respiratória? É difícil, né? A gente fica apavorado. Quem já passou por isso em casa ou no trabalho sabe que não é fácil. Mas qual é a dica então? Se de repente a gente está ali, se a gente está com alguém perto ou se a gente é a vítima? Então, a primeira coisa é tentar ligar para o profissional de saúde, o 92, o SAMU, para que o profissional de saúde chegue o mais rápido possível. Enquanto isso, colocar a vítima numa posição confortável, de preferência deitado, né? Numa superfície dura, né? É levar um pouco a cabeça do paciente, né? Isso aqui, né? E o queixo, né? E realmente, se está em parada respiratória, o ideal é tentar essa respiração, chamada respiração boca a boca, né? A gente pode, a pessoa que vai atender, que não é um profissional de saúde no caso, enquanto chega, o socorro da saúde, né? Faz, fecha o nariz da vítima, né? Tenta abrir um pouco a boca da vítima e faz uma respiração, enche o peito de ar e sopra na boca do paciente para ver se consegue com isso um fluxo de ar e dá para notar se o tórax do paciente expande um pouco, né? O ideal é que esteja em um ambiente hospitalar com o material disponível adequado, né? Mas em casa não se tem isso. Doutora, e se não dá certo esse procedimento do boca a boca, eu posso pegar essa pessoa, colocar dentro do carro e levar para o hospital? A gente pode mexer no paciente? Se não é um paciente vítima de trauma, né? O trauma a gente tem que ter mais cuidado em manipular o paciente vítima de trauma para a gente não agravar uma provável lesão. Então, se não é vítima de trauma e tem a dificuldade de um socorro médico chegar em casa, sendo mais fácil levar, poderia levar, né? Mas vítima de trauma, o ideal é que se deixe na superfície dura, que não movimente com o doente. Se fizer algum movimento, tem que ser um movimento em bloco para se entenda alguma lesão e não agravar aquela lesão. Doutora, a senhora falou do boca a boca. E a respiração boca-nariz? Também é importante nesses casos? É, pode ser feito também, né? Que a gente sabe, assim, que o ideal é ter os dispositivos adequados que só tem a nível de hospital, né? Quando chega o atendimento médico do SAMU ou quando chega no ambiente hospitalar. Mas pode ser feito, boca a boca ou boca-nariz, né? E as pessoas que estão em casa, né, doutora? Vale lembrar que quem tem dúvida, quer aprender um pouco mais, pode, inclusive, procurar a sede do SAMU aqui em Teresina, não é? Pode tentar pegar umas aulas lá com as pessoas também, os pacientes, os profissionais de lá têm a maior boa atenção com você, telespectador. Quer aprender um pouco mais, não é, doutora? Você tem um parente em casa que está sempre tendo esse problema. Seria bom, né? Uma dica legal, né? Para a pessoa ir lá e aprender um pouco. Tem um curso que é suporte básico de vida, né? Que pode ser dado, inclusive, para... Não precisa ser para profissional de saúde, né? Para o leigo mesmo, esse curso é dado. E outra coisa é pegar a dica mesmo na internet, né? De como fazer essa respiração boca a boca, né? Isso é importante para quem tem um caso familiar que tem risco de desenvolver problemas da parada cardíaca ou respiratória. Quais são os erros mais comuns que a senhora observe na hora do socorro às vítimas? Então, a vítima do trauma, por exemplo, é as pessoas quererem movimentar a vítima de maneira inadequada, colocar numa posição inadequada, né? Às vezes a vítima está desacordada e a pessoa quer dar uma água, quer dar uma alimentação. Então, é importante que se está desacordado, não dê nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de remédio, a não ser que seja de orientação médica, né? Então, isso a gente vê com certa frequência. Olha só, e falando então em prevenção em exercícios, a fisioterapia pulmonar vem ajudando muita gente que sofre de problemas respiratórios. A técnica é simples, mas só pode ser feita por especialistas no assunto. É o que nós vamos conhecer agora. Jéssica é recepcionista. Todos os dias, ela fala mais de oito horas sem parar. Por causa do esforço, reclama de cansaço e dores no pulmão. É muito difícil porque a gente fala bastante, realmente cansa bastante. Tanto fisicamente, às vezes até a voz também já fica um pouquinho mais falha, né? Falha no final do dia por falar demais durante todo o dia. Com a ajuda desta fisioterapeuta, Jéssica está fazendo exercícios que ajudam a ganhar fôlego e deixam os pulmões mais fortes, preparados para evitar complicações respiratórias. Segundo a especialista, os exercícios podem ser feitos em casa, caso a pessoa não tenha nenhuma restrição. Para começar, basta ter em mãos um balão ou uma língua de sogra. No primeiro exercício, o paciente, que deve estar com a postura correta, puxa o ar pelo nariz e, em seguida, enche o balão. O mesmo deve ser feito com outro objeto. No segundo exercício, Jéssica enche o pulmão de ar e solta, serrando os dentes. Ela está ventilando toda a parte pulmonar, tanto de ápice como base, e está fortalecendo a musculatura diastragmática. No terceiro exercício, você deve inspirar lentamente, jogando o ar para a barriga. Em seguida, solta pela boca. Todos os exercícios devem ser feitos 50 vezes ao dia. Quem tem a parte de falta de ar de espinéia, esses exercícios vão auxiliar na ventilação pulmonar, ou seja, que é aquela função pulmonar do ar que entra e sai nos pulmões. Então, se eu tenho uma de espinéia, eu tenho um paciente com falta de ar que não consegue colocar ar suficiente para o pulmão para poder fazer toda a nutrição respiratória dos tecidos. Então, esses exercícios são importantes para justamente melhorar essa ventilação, esse volume de ar que entra e sai dos pulmões e prevenir algumas alterações que possam decorrer da falta de ar, algumas lesões que possam decorrer da falta de ar. Jéssica, que estava sentindo dificuldades para respirar, logo percebeu os resultados dos exercícios. A gente se sente bem relaxada. A voz está mais relaxada, a inspiração está bem mais relaxada. Então, é muito bom, é muito bom porque ajuda bastante até na fala com as pessoas em geral, o público em geral. Doutora Gisela, a avaliação que a senhora faz da fisioterapia pulmonar? Então, a fisioterapia, a gente chama fisioterapia respiratória, é um recurso excelente, né? Que a gente, enquanto pneumologista, enquanto intensivista, utiliza bastante, ajuda bastante, né? Nesses pacientes que têm qualquer problema respiratório. No caso dessa paciente, a fisioterapia vai fazer uma reeducação respiratória, fortalecer a musculatura dela para ela ter uma respiração mais adequada, né? E conseguir fazer a profissão dela, né? Que fala muito e, às vezes, rapidamente, que é telefonista, né? Então, é bastante um recurso que a gente utiliza bastante e bastante ajuda. Quem mais pode fazer a fisioterapia pulmonar, doutora? O profissional? Todo mundo, em geral, pode fazer? É o fisioterapeuta, né? A gente tem o fisioterapeuta, que é um profissional de saúde, né? E que alguns fisioterapeutas se especializam em fisioterapia respiratória, né? E quem tem dificuldade para respirar? Pode fazer exercícios, doutora? Exercícios físicos? Atividade física. Isso. Após ser avaliado, né? Pelo pneumologista, pelo cardiologista, porque a gente tem que lembrar que a dispineia, que é a falta de ar, ela pode ser causada tanto por doença respiratória quanto por doença cardíaca, né? Então, um paciente que tem uma doença respiratória, que está tratada e que está controlada, a atividade física vai ajudar a gente no controle da doença, né? E a mesma coisa, o paciente cardíaco, né? Se ele tem uma doença cardíaca que está controlada, dependendo de qual seja a patologia, e o cardiologista autoriza o paciente a fazer atividade física, ele pode perfeitamente fazer a sua atividade física. Doutora, e nesse período que a gente está passando agora, que o tempo está mudando bastante, né? A gente está percebendo aí de tarde chuva, à noite vem aí mais chuva, de repente o sol chega. A gente está usando muito a questão da fazer inalação, né? Em casa, todo mundo está comprando esses aparelhos, fazendo inalação com soro e aqueles remédios. Pode? Faz bem isso? Está liberado para todo mundo ou existe algum risco? Não, a medicação, né? Tem que ser... A automedicação não está correta. Então, a nebulização com a medicação que você fala, em geral, é com broncodilatador, ele vai ser indicado para determinadas patologias respiratórias, como asma, como doença pulmonar obstitiva crônica, que tem que ter uma avaliação médica, um diagnóstico e indicação médica, o tratamento. Então, não é qualquer pessoa que vai poder... Primeiro, que vai precisar da medicação, né? Segundo, que vai realmente ter benefício para aquela pessoa, tem que ser o médico que tem que orientar. E outra coisa são os riscos, porque qualquer medicação tem os efeitos colaterais, né? Alguns broncodilatadores, né? Que é como o pessoal chama o Berotec, né? O Aerolim, eles podem causar taquicardia, pode levar arritmia. Então, tem alguns pacientes que não toleram e que alguns pacientes, inclusive, tem contraindicação absoluta ao uso da medicação. E a inalação só com soro, doutora? Já que esse tempo abafado, ele provoca, né? A gente tem essa sensação de falta de ar. Fica faltando ar, né? A garganta também fica toda hora provocando aí alguns problemas, né? E tá liberado somente o soro? Não, não tá liberado porque a inalação só com soro pode causar broncoespasmo, né? Pode causar espasmo do brônquio em alguns pacientes. Principalmente se o paciente tem asma, se tem a doença pulmonar obstitiva crônica, se tem uma rinite, os pacientes fumantes. Então, só o soro pode piorar, inclusive, a sensação de ar e dar outros sintomas, né? Só que dica importante a sua natureza, porque muita gente aí em casa, doutora, a gente recebe alguns e-mails, as pessoas perguntam muito e a gente vê na prática muita gente fazendo inalação só com soro, achando que não faz mal. Não deve. Principalmente essa população de pacientes que tem o maior risco de fazer, de ter esses quatro que a gente chama de broncoespasmo, né? Eles, o soro pode, a inalação só com soro pode realmente levar a esse tipo de problema, né? Olha só. O que deve fazer é tomar bastante líquido, que isso já melhora muito essa sensação no período que está muito seco, né? Agora, na realidade, o clima está, é úmido. E algumas vezes a gente orienta naquele período seco, que a umidade do ar está muito baixa, a gente orienta colocar um umidificador no quarto, tá? No ambiente, na hora de dormir. Quem não tem, pode colocar então aquela bacia com água, também resolve? Com a água, uma toalha molhada, é uma coisa simples que funciona. Funciona. Só que nesse período agora de chuva, a umidade do ar está muito alta, então não tem necessidade de fazer essa umidificação, aumentar a umidade do ar, né? Quando a gente faz, coloca um umidificador, quando coloca a bacia com água, quando coloca a toalha molhada próximo da cama, da cabeceira da cama, a gente, isso a finalidade é aumentar a umidade, melhorar a umidade do ar. Esse período de chuva, a umidade já está elevada. Não precisa, então. Não precisa. Olha só que dica importante a senhora trouxe. Doutora, vou pedir licença para a senhora rapidinho, e tem um recado para quem está em casa assistindo a gente nesse sábado, aqui pela TV Cidade Vídeo. Olha só.